Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guto22 e hoje eu vou mostrar pra vocês um site inovador, um projeto novo de brasileiros. O nome do site é Gamers Squad e eu tenho certeza que esse site tem tudo pra ir pra frente, pra dar muito certo. Por quê? O site funciona como se fosse uma rede social, funciona como se fosse um Twitter, só que de jogos, exclusivamente de jogos. Então você tem uma página, tudo que você postar e as pessoas que você seguir, você vai ver as mensagens que essa pessoa colocar na rede social dela e elas vão ver as mensagens que você colocar. Muito parecido como é o Twitter, tá? Como que esse site funciona e é por isso que eu acho que ele vai dar muito certo. Quanto mais você utilizar o site, mais créditos você vai ganhar e posteriormente você pode trocar esses créditos por skins de CSGO. Que é o que a maioria quer, é o que a maioria busca, né? Ter armas bonitas, facas, luvas e etc. Como que funciona? Você vai abrir o site gamersquad.com.br, você vai colocar o seu login, o seu nickname, o seu e-mail e você vai colocar uma senha e vai confirmar a sua senha. Após você clicar no botão continuar, ele vai te levar pra uma outra página que você vai precisar imputar outros dados. Dados mais completos, dados mais completos como o seu nome completo, a sua biografia, você falar um pouco mais sobre você, o perfil da sua Steam, o link do perfil da sua Steam, aonde você mora, seu gênero e a data de nascimento, tá? Depois que você colocar todos esses campos, você clica em completar registro e o seu perfil estará criado, tá? Como eu já tenho conta, que eu não sou bobo nem nada, já fiz bastante like, já dei bastante like, já postei bastante coisa, eu já estou com 1939 créditos. Vamos ver aqui na loja como que funcionam esses créditos, né? Pra quando você criar a sua conta, tem alguns créditos que você recebe uma vez só, por exemplo, eu criei uma conta, só vou criar a conta uma vez. Nessa conta eu vou ganhar 10 pontos. Quando eu criar um avatar na minha conta, quando eu botar uma foto, eu ganho mais 10 pontos. Mas é uma vez só, porque você não pode ficar mudando de avatar. Mas, por exemplo, cada like que eu dou, eu ganho um crédito. Quando eu faço um post, eu ganho 5 créditos. E assim o site funciona. Quanto mais você usar o site, mais créditos você vai ganhar, tá? E aqui no site, a loja deles tem produtos de CSGO, Fortnite, LoL e PUBG. No nosso caso, seria CSGO. Então, por exemplo, eu já tenho 1939 créditos. Então, eu já posso trocar por uma 5.7 e por uma P250 Valencia. Quanto mais eu utilizar, mais pontos eu vou pegar, mais créditos eu vou ter e eu vou poder trocar por outras armas. Então, esse é um site que eu conheço. É o primeiro site desse jeito que eu conheço. Em que você tem uma rede social que é interessante para quem joga, para fazer post, para ler post de outras pessoas. E além de tudo, você acumula crédito para trocar por skins. E tem mais ainda, pessoal. Tem o fórum, onde tem espaço para quem procura time, onde tem espaço para quem tem time e procura players. Tem ajuda e suporte, você pode postar suas dúvidas, você pode postar dicas que você tem para o site. Tem o cenário competitivo, tem mercado, tem sorteios e promoções. É um site completo. É uma rede social, mas que tem muito mais atividades do que uma rede social. Então, eu já criei o meu perfil, já estou com quase 2 mil créditos. Se eu fosse vocês, eu criava o perfil agora e já começava a usar esse site o máximo que der para ir ganhando os créditos. E tem mais uma coisa muito interessante. Como vocês podem ler aqui nesse quadrado, você vai ter um link que você pode compartilhar com seus amigos. E quanto mais amigos seus entrarem no site pelo seu link, mais créditos vocês ganham. Então, comecem agora. Esse site é interessante demais. Você ganha crédito fácil, fácil. E você troca por skins mais fácil ainda, pessoal. O nome do site é gamersquad.com.br. Como vocês podem ver, a gente já está lançando esse site com dois parceiros. Eu de CSGO e o FIV5 Oliveira, que é o Alan de LOL. Então, criem o seu perfil, não percam o tempo e venham para o site gamersquad.com.br, galera. Um abraço e bora lá para o vídeo. Vamos saber aqui, Beto Snacks. Também, também. Meio, meio, galera. Já vazei. Meio para o Duto ou para a rua? Não sei, não sei. Duto. Vou chamar a atenção. Tem nego... Telhado, telhado, rua, rua. Tem um cara para o Duto. Pode cair aqui. Sim. Tem aqui, tem aqui, Duto. Tá bom, tá bom. É B, é B, é B, é B. Xadrez. Mais um. Boa, Tiba. Meio último. Caixa branca, parece. Comendo liga. Meu liga, meu liga. Não, não, tá Duto. Botou Duto, botou Duto. É que eu quero catar a ferida aqui. Mano, e esse pistol? E esse pistol, Tiba? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz, mano? Os caras foram detonados, né, Veno? Detona. Que isso. Detonados. Por que a gente não está com a tag? Ué? Ah, é um pugzinho, né? Pugou? Ei, Andrezinho, salve. Faz a baguizinha para mim lá e ajuda. Não tenho, eu sou uma gaena. E aí, MRL. Salve, meu querido. Vem lá, tem ladigo. Tá. Você está com bomba? Não, né? Dois galpões. Dois galpões atrás da caixa. Tem porta também, alguém ajuda aqui? Tá bom, tá bom. Estou em pilha já. Tô em pilha já. Do B.A. ele pegando só C.A. Tóxico nada. Fica solo aí só de arminha. Vai lá, vai lá, vai lá. Você está em pilha aqui que eu abro daí, tá? Pode ser meio já? Pode, pode. Um galpão. Galpão, galpão, atidágua. Passei, estou chegando. Mais um galpão, galera. Tá bom, esse último. Uma GS está morta, um de vida. Precisar, eu preciso, né? Vai ser de graça. É. Precisar, eu preciso, mano. Vai apagar. Calma aí, brother. Entrou meio? Como é que é? Vamos lá. Dois, dois. Mais um, mais um. Mais um cara torneira. O cara atirou antes. Passou, passou por você. Ah, não pegou. Duto. Ae, smoke. Vou fazer uma bang só. Vira. Põe, tem teu com o Duto. Tem teu com o Duto. Ah, olha o Duto. Miro o Duto. Põe, peguei um. Bangou pra lá. Põe, embaixo do Duto. Tem um meio. Tem mais um, tem mais um. Boa. Põe, banhe meio. Bang do Duto aqui. Ó, se pá vai comer essa smoke. Olha o Bra, velho. Aí o Bra feriu os caras, mano. Tá bem. Velho. Deve tá pra A. Sim. Vazei, tô aqui na Toyota. Ah, você passou na minha frente na hora, Chiba. Ah, não, velho. O cara tá pra A, velho. Não, ele não é ruim. Suíte, muta. Suíte Blue só quando a mulher não tá em casa. É, o Suíte Blue é barulhento, velho. Por isso que é foda. Era uma vez um cachorro chamado pra dentro. Um dia, a Dona, ele falou pra dentro e fica fora. Ele ficou nervoso e explodiu. Nossa, olha essa do moto. Perú do Gaulês. E aí, Perú do Gaulês. Salve. Tem um cara de scout na B, mano. Tá direito já? Sim, passou. Tóxico. Nossa, velho. Por uns dois tiros. Ah, não, velho. Tô lá, gente. Não, eu tô gritando a minha pena. Entra um produto, entra um produto. Tá. Mais um. Morto, morto sem saída. É bang e meio? Boa. Tem um flash pra B, tá? Scout, base TR pra B. Entrou, entrou, entrou. Entrou bomb já, bomb. Bomb scout. Porto, tá morto do bomb, velho. Porto, tudo. Grenade out. Tá morto no bomb. Os dois aqui, um. É, é. Bota zero e o galpão, galera. Cara, não sei que horas que a live do Gal começa, velho. É um golpe. Por isso. Toma, op. Imagina, velho. O nevo tava chato do scout mesmo. Você vai cravar? Não, eu tô em cima. Tem uma bang aí, quer? Quero. Tem que engapar um A. Engapar um A mesmo, para zero. Voltei. Lindo, abra. Peguei um meio. Errei. Jornada vermelha, hein, bra. Vou pegar uma. Valeu pelo sub, André Felipe. Tamo junto, meu querido. É um caramba meio, viu, galera? Tá, eu já tô na base terra aqui. Tu vai pegar ele, hein, Guter? Fazer empilhadeira, é melhor legal. Guys, eu tô... Tem, tem um cara meio. Dois galpão, dois galpão, dois galpão. Tem outro galpão, tem mais um alto. Tá abrindo. Só um alto pra mim, hein. Educa, velho. Educa, educa, educa. Tem pro galpão, vários, velho. Grenade out. Tem lá, tem lá, tem lá, tem lá na base TR. Pulou pra direita. Certeza. Bora. Vou engomagar o problema aí. Morto, morto. Tá, tá, passei. Entrou um meio pro Duto, entrou um meio pro Duto. Duto, Duto, Duto. Duto, Duto, Duto. Peguei um branco. Peguei um branco. É o Duto então, né? É o Duto então. É o Duto. O que que ele fez, Tiba? Tá, tá indo, tá indo base TR. Tá base TR, cara, velho. Acho que ele foi pegar a bomba, velho. BNZ, aí é ruim, hein, BNZ. Caramba. Qual a próxima partida? Amanhã vai ter um jogo da Liga Pro contra a W7M Gaming. Tóxico. Vamos fazer um smoke, me dá pet aí. Porta azul tem. Peguei um azul. Parece a Mirana aqui. Tá. Olha a xadrez pra mim. Yes. Avansei o porto azul aqui. Tô lá, tô lá. Bangar uma. Xadrez, xadrez! Xadrez ainda, cara pro cravado, velho. Xadrez, um. Azul, azul, azul. Tá lá na B, o último, Jack. Tá indo na base CT já, Jack. Microfone muted. É o 4D ou não? Não, só o 4D com você aí no radar. Ó, tá na porta. Ok. Vira lá de fora. Passou no B, passou no B. Passou, passou. Tô cego. Caralho. Azul, parece. Mais um, mais um. Azul. Azul, azul. Baixo do azul. Tricheira. CT 1, CT 1. Passou. Solto o Guto. Ó, G'dal. Um CT voltando. Voltou B, voltou B. Boa. Com aí, G'dal. Caralho. Cara, eu vou abrir aí, cara. Roger that. Topou um A, guys. Peguei o último B aqui. Sempre ele. Nossa, o cara tava de galil. Tá onde? Deploying flashback. Ficou duas vezes com ele da pista já, esfiado. Eu tô indo voa. Eu tô indo voa, Chiba. Um do da empilha, do escanteio. Eu vou multivar, Sérigo. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Errou. Nossa, errei. Falei. Então faz. Peguei o bomb. Escanteio não. Acho que o cara voltou B, mano. Não tem pra B. 2x2, hein. Tá. Fizemos o smoke galpão aqui. Bangaram uma. Estou no bomb, um. Tem um ainda? Não, não sei. Tá. Travado o Krims. Bomb, morto, morto o bomb. É o C4. Esse outro pode estar costas, as bases CT. Só mira, só mira costas, Chiba. Ah, mira costas. Ah, Toyota, velho. Tá correndo. Tá perto da cabecinha. Molotov padrão gaulês, os caras do chat, velho. Coloquei galpão. Fiz um smoke lá, velho. Peguei uma lá na esquerda. Nossa, tem galpão. Coloquei uma grenade. Já tô no tóxico. Vaza lá, Chiba. Cuidado a lua, né, velho. Tô melhor no lua do senhor. Tô dentro do bomb da A. Comeu o bomb, o C4. Pegou. Tem mais, tem mais. Tem mais. Peguei empilha um. Bom, tô bem passado o bomb. Mais outra empilha, outra empilha. Ah, empilha nem direito. Tá morto, vado, C4. Passou, passou sim. Tá bom. Tem a gente tomar do meio, velho. Eu tô indo costas aqui, tá? Tem um empilha. Tá. Mais um empilha. Deve estar o bomb. Bombe ou porta. Bom, bom. Morto, morto. Ó o mouse C2A fazendo a diferença. O cara do cat nem viu, mano. Tomou rápido demais. É embaixo do luto, eu acho, mesmo. Tá mirando o que, Guto? Era o vento. Eu não tô mirando nada ainda, calma aí. Rotovar aqui. O meio, o meio, o meio. Eu tô indo o meio. Um rua e um pilha. Rua e pilha. E tá em... Onde você tá? Não, eu ouvi quando você falou. É... Toyota 1. Pô, eu vou contigo. Peguei rua. Agora eu vou fazer certa. Queimou, velho. O cara queimou, mano. Ritei que detona, mano. Ritei que detona, mano. Essa A tá caindo muito fast, mano. Muito fast. E o pão, o pique 5x2, né? Dá um peguinho, mano. Sim, pega aí, vim. Tá ok. Tem aqui. Juga pra um A. Fazer moco avançado aqui. Passou pro vestiário ali, já. Tem aqui, tem aqui. Tem um cara pro tóxico. Vou pangar um aí. Ele tá morto. Ele tá preso na smoke. Bang aí. Ele tá preso na smoke. Comeu smoke. Nossa. Ah, Gundo. Eu fiquei cegaço. Tem que ia bangar, pô. Mas eu achei que a bang ia mais pra frente, velho. Não entendi essa bang. Ó, galera. Tá aqui, ó. Hyper-X, Alloy, FPS. Com switch blue. MX blue. Que produto. A caixinha tá aqui intacta. Sim, sim. Eu vou ganhar, tá? Ó, ele vem com aquele bag, pra quem for pra LAN, pra quem for pra algum lugar. E o teclado tá aqui, galera. Tá com uns três ou quatro igreos. Intacto, velho. Zerado. Zeradinho, zeradinho, velho. Três ou quatro. Vamos vencer isso, mano. Tirou oitenta e um dele. Não, setenta e oito. Tenta e um é a K. Deixa eu fechar aqui. Calma lá, calma lá. Calma lá, a Chiba segura. A emoção tá muito alta, velho. Vamos fazer oitinho de novo, gente. Peguei uma smoke. Tirou a porta. Levanta, levanta. Comeu a porta, hein. A casa caiu lá, velho. A smoke é deles aqui, né? Vai ter um cara costas. Não, foi eu. Ah, foi você? Então, mesmo. Vai, GW. Faz a sua. Pilha. Os dois pilhas, os dois pilhas. Nossa, quem que fez essa mo... Peguei o pilha. Nossa, ele me atirou dando tiro em você, mano. Eu tirei sessenta e oito. Proquei o teclado. É um teclado que eu peguei pra testar, só. Eu tenho um strafe RGB... Eu lembro dos caras. ...red. Um Corsair Strafe. Vem aqui, eu acho, Guto. Vem na Hacker. Passou, passou, Tiba. O cara tá... Tá aí, tá aí no Krins. Guto, fala comigo. Tá aí no Krins. Eu tava falando do mutado. Tá aí no Krins. Só ele, só ele, Tiba. Só ele. Mais um. Mais um. Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... P4, é. PND1. Tá aqui, tá, mano. Ah! Tá Krins, com a C4. O teclado 350, velho. Na esquerda do Gopal, né? Confia, Aja, W. Entrou, gente. Entrou, parece. Eu tô na smoke. Tô biado. Tem porta. Tem uma batalha azul. Tem uma batalha. É, de último pra primeiro. É, não. Ai, não. Um em cima do bomb e um comendo paiota, velho. Fechou, fechou. Ô, Brenão. Eu vou te passar a minha conta. Pera aí, né? Mande uma mensagem pra mim no Facebook, tá? Olha. Dois brancas, cara. Vai, 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 vai. Desce, desce, desce. Base CT, um. Bora, Breno, Tiba. Vamos. Três, três. Três e um cabecinho. Ô, Tiba. Não me deixa sozinho aqui, mano. Calma, calma. Tô te ajudando. Eu vou com vocês, né? Ah, o cara comeu, velho. Eu acho que é uns dois ou três por cento chamo o Batman. Por aí. Dois ou três por cento, velho. Um porta, um porta, um porta, morto, morto. Pegou a K. Olha esse cara. Viadinho, mano. Viadinho. Galpão. 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 Tá bom, esse cara. Que isso. Tá bom, esse é meu. Tá bom, não. Deve tá rua. Vou desmocar pra ti. É, aperta. Pô, galpão, já. Galera, o teclado 350, fora o frete, tá? E o mousepad 70 reais, fora o frete. Justo, velho. Tá rua, mano. Tá caindo essa rua. Porta, porta é meu. Vou pegar o pau. E aí, Bernardo Leite. Salve, velho. Olha esse cara morto no bombe, velho. É? Nossa. Marta a porta, porta. Pegou a K, voltou a porta azul, correndo. Olha como volta. Você tem que morar em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, na zona sul. Vou marcar na igreja. Ele tá bom, pelo jeito. O cara já até vazou da partida, mano. Até vazou da partida. Vai ter que ter uma análise. Vai ter que ter uma análise pós-game. Galpão, galpão esse ouvido, velho. Vai ter que ter uma análise. 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 Olha o Jack como vai, mano. Que isso, Jack. Ué? Ué? O cara saiu? Tom, velho. O cara quitou, velho. Meu nome. O que é isso? Nossa, mano. O cara quitou pra não perder, pra não morrer. É isso aí.